Não, eu joguei com o Doz, ele é um cara bem respeitoso, ele deve ser amigo, pô. Moleque, eu joguei com o Doz e com o Mosque, mano. Muito da hora, foi muito da hora. Nós era, não. Porra, não levava duas horas pra menducar o Siler, mano. Mano, nós jogamos, se divertia a roda, velho. Eu falo que o Thawista é a classe, mas a classe que menos é valorizada no jogo, ninguém acredita, mano. Os Thawista, a maioria dos Thawista que joga o jogo já parou de jogar há muito tempo. Os cara upo leve, continuam deixando ele ficar na praça, mano. Também tem nem como jogar, né, o servidor é uma merda de noite. O cara faz nada. Meia-noite, seis da manhã e depois meio-dia. É seis da manhã, o segundo horário que equivale ao de tarde, tá ligado? Pros chineses, esse horário é o mais pegado quando você é BR jogando sozinho numa conta aqui. Os das seis da manhã, mano. É o horário mais chatinho, velho. É como se, equivale a de tarde pra eles, agora equivale a de manhã, tá ligado? Eu queria um all-inzinho na torre. Segundo horário que falta um bracelete e uma luva, até dois. Não precisa nem ser três, dois já tá bom. Ele tem orb pra PVP e ele tem orb pra XP, mano. Ele, pô, orb pra decks diferentes, Aminero. Tem a prata aí, ele, pô. Nem é meme. Só que ele joga no celular, né? Jogador casual, tá ligado? Se o cara tivesse um piloto, ele seria um monstro, o Zaki. Se ele tivesse piloto desde o início. O que ele caixa é nível dos carapica aí, pô. Só que ele não compra item, não conhece a rataria do jogo, tá ligado? Esse bonequinho tá ficando fortinho de novo, né? Com a impressão. Seja uma botinha, mano. Muito de coitado esses E-83-12 aí. Colar ele é uma bota. Muda essa conta. Olha a torre, não, a Z1. Como é legal. Isso que a Hopi tá cansado de ganhar, né? A torre no AZ1. Tirar da tela ali pra não ficar mostrando os links, né? Olha a torre do AZ1 aí, ó. O Kami Mamador. Os pacotes mais fortes de Night Crow's não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso no preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Night Crow's auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.